Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com o Sim. Um bom dia a todo mundo. São 8h46 da manhã do dia 27 do 2 de 2024. O vídeo de organização do canal aqui embaixo na descrição desse vídeo, embaixo aqui mesmo, é sempre bom. Ajuda a entender como o canal funciona. Eu começo com um disclaimer. O que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento. A forma como é visto não é de qualquer forma um modo em geral indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, tivemos fechamento de ontem misto para o portfólio, por portfólio, desculpa, um volume fraco. É meio natural que segunda-feira, mas ainda assim um volume fraco. Acontecimentos, a gente tem uma pesquisa que foi feita durante a manifestação de domingo com apoiadores do Bolsonaro. Aqui mostra justamente o Tarcísio aparecendo como o favorito para a sucessão com 61% das intenções, com desejo de que seja o segundo lugar a pessoa para suceder o Bolsonaro com ele inelegível. E em segundo lugar a Michele, esposa dele, com 19%. Então dá um direcionamento de que tem uma aceitação forte para o Tarcísio seguir. É um candidato que eu vejo como muito forte, que a gente vem comentando que seria bem competitivo numa disputa em 2026. E aí dá para ver que realmente foram apoiadores ferrenhos do ex-presidente, uma vez que 88% desses mesmos respondentes falaram que o Bolsonaro venceu a eleição e não o Lula, sabe? Então assim, gente que de fato acredita que a coisa é bem apoiador de fato de coração ali da história, certo? Vale afirmar ter... Vale, desculpa. Vale afirmar ter recebido liminar liberando licenças suspensas das duas minas lá de Sossego e Onça Puma. Como dito, parecia ser algo mais para pressionar a operação do que qualquer outra coisa. Apareceu do nada aquelas licenças. Mas a gente ainda tem espaço aí para disputa judicial, se for a interesse do governo do Pará, se não me engano, de ficar ali pressionando naquela questão, certo? Então a gente tem aí uma liminar inicial que libera. Não acho que a questão ali é provavelmente estrutural de... A Vale tem problemas especificamente com aquelas duas minas. Acho que é muito mais justamente uma tentativa de incomodar ali a operação e mostrar que eles podem tomar atitudes e que podem escalar aquelas atitudes para piorar a situação para a operação, né? A gente vê ontem aí, por exemplo, o Lauro Jardim soltando nota de que o Lula estava com intenções ali de tentar colocar outra pessoa que não manteiga como CEO da operação que ainda está... É um processo que ainda está rodando, certo? A Justiça aprova o plano de recuperação judicial da Americanas, que divulgou aí o resultado dos três primeiros trimestres do ano passado, do ano de 2003 ontem. A Mil 3, a IMC, International Mail Company, vendendo loja nos Estados Unidos, unidade da Margarita Ville, por 13,3 milhões de dólares. Nada que chame um absurdo de atenção, mas algo aí de informação. Aí entra um caixa na operação, se não me engano, 66 milhões de reais, se não me engano, alguma coisa assim. A Oi começa a receber propostas não vinculantes por carteira de clientes de fibra. A parte que me deixa curioso é justamente com essa continuidade de venda de tudo que é ativo, o que vai sobrar da operação. E a Hungria deixando de travar a entrada da Suécia na OTAN, na Organização do Tratado do Atlântico Norte. É o grupo militar ali que defende basicamente a União, Estados Unidos, Europa e por aí vai. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, Grupo Caso Bahia, Serena, Zemp, Odontopreve, InfraCommerce, Nelgrid, Ambipar, Guararapes e Azul. E dúvida, dúvida eu dou sempre no Instagram, arroba e vestiu com sim, só vai lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos mais tarde nos Seleções. Valeu, galera, beijão! Tchau, tchau!